E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente vai continuar a saga Sombra e Ossos. Como eu disse pra vocês, são três livros e hoje a gente vai começar o segundo, que é Sol e Tormenta. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem os livros. E a gente começa a ler esse livro aqui hoje. Tô mega empolgada porque... Já sei, um pequeno spoiler, que não é tão spoiler, mas que vai entrar um personagem que todo mundo ama, que todo mundo é apaixonado e eu tenho certeza que eu vou ficar apaixonada também, né? Porque eu não sou boba. Vamos começar a leitura, mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito, sério, e meu aniversário tá chegando, então deixa o like nesse vídeo como presente, se inscreve no canal como presente e compartilha esse vídeo com um amigo como presente para mim. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Gente, comecei sombriosos assim, primeiro episódio, primeiro capítulo e umas coisas que eu gostei. Primeira, tem um mapa, né, antes do livro e não é igual o do primeiro livro, tá? Lá tem muito mais coisa, muito mais lugar. Enfim, um monte mais de lugar. Além do mar, tudo, o mar real, muito mais legal do que o primeiro. E aí a gente já vê que a história vai tomar proporções muito maiores, né? E esse primeiro capítulo... Palhaçada, gente. Eles estão em Koftan, que é tipo, além do mar real. E o Darkling simplesmente achou eles. Simplesmente. Ele tem agora o poder de criar bichos, tipo matérias do mal, da escuridão. E pegaram a menina agora. Agora eu não sei o que fazer. Agora eu não sei o que vai ser. E eu achei que ia demorar, né, gente? Achei que ia demorar pra pegarem ela. Achei que ela ia conhecer o Nicolás de lá. Ih, gente, só Jesus na casa agora. Bom, gente, agora eles estão tentando achar aquele dragão de gelo lá, né? Pra poder pegar outro amplificador pra colocar nela. Tipo, assim, esse começo do livro tá me deixando um pouco confusa. Não confusa em relação à história, mas confusa na escrita, sabe? Tipo, tá tudo acontecendo muito rápido. Não teve nem, tipo, uma introdução pro segundo livro. Enfim. Teve uma introdução, mas tipo... Não sei, tá acontecendo as coisas muito rápido. E já tá na ação. E aí, por exemplo, o Mali, ele demorou mó tempo pra ele encontrar o bezerro lá. Esqueci o nome. O negócio do chifre lá. E aí, esse ele encontrou em pouco tempo, em uma semana. Eu sei que, tipo, é a história, mas eu... Sei lá, tá um pouco que superficial pra mim, sabe? Às vezes, quando eu... Por isso que eu falo, quando o livro é muito pequeno, tipo... Olha a finura desse livro aqui, quer ver? Olha a finura desse livro. Ai, por exemplo... Não tô falando que é melhor o Eragon, mas olha o Eragon. Tipo, olha a diferença entre os dois, sabe? Tipo, um tem 600 páginas e o outro tem 300 e pouca. E aí, quando tem pouca página, eu sinto que, tipo, não aprofundou na história, sabe? Então, por exemplo, eu senti... Eu sinto, às vezes, em Sombriossos, que podia ter mais descrição, que podia ter mais passagem de tempo, mais coisas muito bem explicadas. Pra mim, por exemplo, essa coisa de heteralque, corporalque e tudo mais... Eu entendo, mas eu queria que tivesse mais uma... Um aprofundamento pra eu poder também falar com... Com propriedade quando eu for falar pra vocês, sabe? Sobre o livro. E é uma coisa que, tipo, eu acho que falta um pouco nos livros, sabe? A história tá legal, mas eu acho que eu queria que ela fosse... Mais aprofundada. Não dá pra entender o que eu tô falando? Eu não tô criticando o livro, não, viu, gente? É muito bom. Só que eu só queria que eles aprofundassem mais mesmo. E é isso. Gente, parece que quando vem uma salvação, parece que é um conforto, assim, no coração. Bom, o cara lá, o Hormund, sei lá, que era contrabandista, que tinha arranjado o barco pro Darkling. O povo lá, a tripulação dele é Grisha, pelo visto. E ajudou a Lina e o Mali a saírem de lá e pegaram o dragão também. E fugiram, gente. O Darkling não foi responsável. Ele não conseguiu. Dessa vez ele não conseguiu. E agora eles fugiram e a gente não sabe de nada. Não tô entendendo. É bolhufas de nada. Tipo, o que vai acontecer a partir de agora, sabe? Nossa, mas tá passando muito rápido esse livro. Eu já li muitas páginas, gente. Tô gostando. Tipo, eu queria que aprofundasse mais. Já falei nos próximos, né? Mas eu tô gostando até agora. E agora eu quero saber, né? Essa tripulação, como é que eles são Grishas? Da onde eles são? Qual que é o lado deles agora? O que eles querem? O que vai acontecer? A gente não tem uma previsão dessas coisas, né? Aparentemente, o Corsário, né? O Stormhound, ele tinha que pegar a Alina para um cliente. Tô achando que esse cliente aí é o Nikolai. Ah, não sei. Mas, enfim, ele tá levando eles para Osquervo. Osquervo. Estou ansiosa para saber o que vai acontecer. Menina, parece que lá o livro dos contos, que mostra também o Santos, tava o Cervo, esse dragão aí, e agora tem um terceiro bicho para pegar o amplificador. E agora, meu povo, sabe? Tô comendo o livro. Ai, Maria. Não acaba os amplificadores, essa menina vai explodir de tanto poder. Gente, eu não tava lendo aqui, né? Sol e Tormenta. Aí, eu tava lendo, tô agora no capítulo... Só um minutinho. No meio do capítulo, no final do capítulo 8. E aí, no capítulo 7, eu tava assim... Esse Stormont Rond, que é o capitão lá, né? O corsário, ele tá muito... Tipo assim, eu me apaixono fácil por ele. Fácil. Ai, eu falei, cara... Eu tô esperando o Nikolai aparecer aqui, mas eu tô com esse Stormont aqui e, cara... Nada vai conseguir fazer com que eu goste mais do Nikolai do que do Stormont, né? Tá. Ai, eu comecei a pensar assim... Esse Stormont é o Nikolai. Porque ninguém sabia o nome dele e ninguém sabia onde ele era. Falei, ele é o Nikolai. Certeza que ele é o Nikolai. Nem sei quem é o Nikolai. Eu só sei que eu vou me apaixonar por ele nesse livro, porque minhas amigas já me falaram. E também sei que ele é loiro. Só. Não sei mais nada dele. Porque tem as fanart, né? Que eu vejo. Ok. E eu falei... Gente, ele é o Nikolai. Só que daí eu falava... Putz, mas ele é ruivo. Tem o nariz torto. Ele é ruivo. Eu só pensava que ele é ruivo. Então, não é o loiro. Não é o Nikolai. Tá. Ele me vem aqui, nesse capítulo 8. E eles caem lá no lago. Aí cai, tipo, o cabelo dele fica loiro. O nariz dele não é mais tão torto assim. A Alina diz que ele é lindo. E eu viro a página. Ele me diz que ele é Nikolai Lantsov. Eu já tava apaixonada por ele antes de saber que era ele, gente. Gente... Ai, vê se não é o destino. Além disso, eu sou boba. Ó, assim, ó. Eu não quero me gabar. Eu não quero falar pra vocês assim. Ai, nossa, eu sou a rainha de descobrir as coisas. Mas eu tenho um dom, gente. Vocês não vão acreditar em mim, mas eu tenho um dom. De descobrir as coisas antes das coisas acontecerem. E se eu... Gente, eu tava falando. Ele é o Nikolai. Ele é o Nikolai. E me vem e vira e ele fala que o Nikolai caiu tudo nas... Eu nem imaginava que ia cair tudo nas caras dele. Achava que eu... Já tava achando que o Nikolai ia aparecer em outro momento. Eu não acredito. Gente... Eu tô chocada. Eu amo ele, gente. Mal como esse livro, eu já amo ele. Como é que pode? Diz que conheceu o Darkling, né? Há mais... Quando eles tinham uns 14 anos. Eu tô aqui. E ele é o quê, ó? O que que ele é? Ele é... Major do 22º Regimento. Soldado do Exército do Rei. Grande Duque de... Ave Maria. E 2º do Trono da Águia Dupla. Que sua vida e seu reino sejam longos. Ainda por cima... É um duque, né? Duque que ele falou aqui. Eu também esqueci. Um duque de Udova. Gente, eu assisti muito o Bridgerton. Eu tô aqui. Eu não posso ver um duque que eu já quero. Porque eu já tô apaixonada. Né? A gente tem essa coisa. Ai, sabe? Eu tô aqui só respirando. Tô aqui vendo a coincidência das minhas coisas. Eu só tô aqui. Foi muito pra isso. Eu tinha... Gente, arrepiei. Eu tinha lido, mas eu não tinha percebido que ele era o filho mais novo do rei de Havka. Ela viu o irmão mais velho lá. Eu lembro disso em Sombriossas. E, inclusive, eu lembro da Jênia falando que, realmente, o mais novo tinha saído pra servir militar. E ele é... Mas ele levou a Conjuradora do Sol de volta pra Havka. E ela deu um soco na cara dele. Mas aí, ó, a gente pensa. Provavelmente... Talvez... Seja o rei. Alguma coisa tá errada, gente. Porque, tipo assim... Eu não acho que ele estava a serviço do Darkling. Gente, se o Nicolai for mais um vilão igual o Darkling... O que que tá acontecendo com vocês, gente? Que vocês gostam tudo do vilão? Vocês amam o Darkling? Amam o Nicolai? Se o Nicolai for vilão... A gente vai estar precisando de uma terapia pra vocês, né, gente? Pra mim também, né? Porque agora eu tô apaixonada pelo Nicolai. Eu tô confusa. Vou ter que ler. Falta mil anos pra eu terminar esse livro. Eu vou ter que ler até o final hoje pra poder entender. Tô confusa. Gente, eu amo o Nicolai. Ele é muito esperto. Ele é muito político. E, cara, a ideia dele de ficar com a Lina... Tipo, nem que seja um casamento arranjado mesmo. É muito boa. E eu acredito que isso vai funcionar muito. Se realmente for colocado em prática. Ainda, essa parte que ele chega nos alta... Conhece o irmão... Rever o irmão. E ainda... Faz toda aquela coisa de reconhecer... O cara do exército lá pelo nome e tudo mais. Ele foi genial. Genial. Gente, eu adoro isso. É jogo de estratégia, né? Tipo, de guerra. É uma coisa bem política, assim. Nossa, eu amei. Gente, o Mali tá me irritando. Ele tá pedindo esse Mali. Gente, o Nicolai foi lá, ajudou, falou pro rei. Que ele era um desertor, mas ele tava fazendo o certo. Tava ajudando ele. E aí o Mali quis dar um de... Como é que fala? De vitimista. Mas não é de vitimista. Esqueci a palavra agora. Quando você fala, tipo... Ai, mas eu... Eu fui um desertor de toda... Ele falou, eu fui... Eu... Todo homem pode achar que... Ai, não sei. Foi... Quem leu sabe. Foi horrível. Foi... E aí o rei falou que ele vai ser expulso do exército. E agora ele vai ficar triste. Ele que causou o negócio. Devia ter ficado quieto. Ó, a Lina e o Mali estão me irritando. A Lina menos. Porque a Lina ainda tem o negócio, né? Ela é protagonista, a gente tem que dar uma chance pra ela. Agora o Mali... Meu amor... Parece que é tudo infantil. Os dois são infantis, tem hora. É uma coisa muito infantil. E aí você fica... Ah, e aí? Tá, eu vou ficar lendo isso. O Nicolai salva, né? Só quero ver. Tá no capítulo 13 agora. Vamos ver o que vai dar. Gente, a Lina tá aparecendo. Sabe o quê? O Harry Potter, quando ele não queria contar pra ninguém, tipo... Que tava com problema com o Voldemort e tal. E tipo, a Lina tá do mesmo jeito. Ela tá vendo o Darkling o tempo inteiro. É... O tempo inteiro não. Ela já teve visões com o Darkling, tipo, muito reais. E ela nunca contou pra ninguém. Tipo... Miga, é só contar. O que que tá acontecendo? Oi, gente. Como vocês viram, eu li um pouquinho de Sol e Tormenta na live que a gente fez. E agora eu vou terminar, mas eu quero falar o que que eu li. Gente... Eu tô chocada com essa cena que o Vasily lá, o irmão do Nicolai, chega pra falar que ele que vai tornar ela rainha. Ai, me dá um servo etéreo, assim. Eu fico enjoada com essas coisas. E... Mas enfim, tô chegando no final. E esse livro tá me dando várias sensações diferentes, assim. Eu tô ficando muito nervosa. Muito ansiosa pra saber as coisas. E o meu Ruína e Ascensão só vai chegar no final de junho. Então só no final de junho que eu vou poder fazer o vlog de leitura pra vocês. Então aproveitem isso daqui, porque é só no final de junho. E... Enfim, eu tô aprendendo um pouco mais agora. Ela conversou com o David também. Sobre os amplificadores, né, de Morozova. E tá entendendo um pouco melhor o que que ele tá criando. Entendeu também que o Darkling tava querendo fazer as coisas igual o Morozova. Por isso que ele criou a dobra. Foi tipo um erro, assim. Então ela tá tentando descobrir tudo que vai acontecer ainda. E eu me sinto um pouco perdida, assim. Porque eu sinto realmente que tá... Não tá com as informações completas. E aí eu também não consigo entender, sabe? Completamente. Mas enfim, tamo indo. Tamo indo. Bom, tá acontecendo muita coisa. Como... Deixa eu abaixar um pouco o som, gente. Porque senão vai pegar direito autorais aqui. Então... É... O Aparratti apareceu na festa do nada, menina. E aí parece que ele tem alguns segredos que vão ajudar a Alina. Mas eu nunca sei se ele tá do lado dela ou do lado do Darkling. Mas eu realmente acho que ele tá do lado dela. Eu acho. Mesmo ele sendo estranho. E agora ela foi beijar o Mali e encontrou o Darkling. E tipo, meio que eu acho que eles terminaram agora. O Mali e a Alina. Mas... Vou falar pra vocês que isso me deixa um pouco feliz. Porque como eu já falei pra vocês. Eu acho que a Alina e o Mali. Eles se atrapalham muito nessa história. Eu acho que eles querem ficar tão juntos. E o Mali não aceita a mudança da Alina. Porque ela se descobriu uma gricha. Então agora nenhuma das coisas vai ser normal. Agora na vida dela. Inclusive porque ela é a gricha mais gricha. De todas as grichas das grichas, né? Então... A vida dela nunca mais vai ser a mesma. E ele não entende isso, né? Ele não consegue entender que as coisas vão mudar. E que ou ele se adapta a isso. Ou ele tenta achar algum jeito, né? De ser alguém perto dela. Ou realmente não vai dar pra eles ficarem juntos. E... Realmente não tem o que eles fazerem, sabe? É uma coisa muito do destino. Eles podem se gostar. Mas às vezes... O mundo não faz com que eles fiquem juntos, né? Mas vamos ver o que vai acontecer até o final dessa história. E aí ela... O Darkling tava... Ela queria beijar ele. Só que o Darkling apareceu bem no momento que eles iam se beijar. Aquela visão do Darkling, né? Que até agora eu não entendi o que é essa visão do Darkling. E aí ele encostou os lábios gelados na bochecha dela. E como que ele fez isso? Se ele é uma visão. Ele é realmente uma visão? Acho que não. Bom, estamos chegando pro final desse livro. Vamos ver o que vai acontecer. Vou falar pra vocês que eu tô bem feliz que o Nicolai e a Alina estão se dando bem. Mas ao mesmo tempo que eu quero que eles fiquem juntos, eu queria que o Nicolai ficasse comigo. Mas é que eu acho que a Alina... Enfim, eu acho que ela tá mudando agora, mas... Eu queria que a Alina... Sei lá... Fosse mais legal, assim. Fiquei chateada que ela é meio chatinha. Mas quando ela tá sem o Mali, eu acho que ela é melhor, sabe? Ela é mais receptiva, porque ela fica se preocupando muito com o Mali e com o que ele vai pensar e com o dar atenção pra ele, que aí ela fica meio chata. Mas vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Vou baixar o volume. Ai, essa conversa foi tudo. O Nicolai disse que quer beijar ela. Ai, gente, o Nicolai é tudo, gente. Por que que... Assim... Vocês me avisaram. Vocês falaram... O Nicolai é tudo. E eu falei... Não, não. Vamos ver. Vamos ver o andar da carruagem. E agora eu digo... O Nicolai é tudo. O Nicolai é tudo que eu sempre quis. O Nicolai é o tipo de cara que a gente ama. Porque ele tem a coisa sarcástica, ele é inteligente. Ele tem a coisa da estratégia, da malemolência. Ele tem o negócio de várias personalidades. E eu fico pensando assim... Tudo pra mim. Eu tô um pouco triste, assim, sinceramente, pelo Mali e pela Lina. Ao mesmo tempo. Mas o Nicolai, né, gente? Tem comer que a gente faz pra não gostar do Nicolai, né? Agora vai estar eu lá comprando todas as camisetas, todas as canecas, todas as coisas do Nicolai. Que eu sou o quê? Uma cadelinha do Nicolai. É sempre assim, né, gente? Rising, Duke de Hastings, Anthony Benedict, todo mundo. Hunt, todo mundo a gente vira... A gente fica atrás. Mas por quê? As escritoras, elas vão lá e escrevem cenas como essa. E aí tem o quê pra fazer? Tem que gostar dos personagens de mim. Tem que amar. Tem que ter aquela sensação de, putz, eu queria estar no lugar dela. E com certeza a minha resposta não seria não. Seria, com certeza, príncipe querido. Ah, sabe? O Nicolai ainda tem cara que tem um monte de tatuagem no corpo. Que tem aquela cara de tipo... Ah, não, não, amor. Eu não tenho... Essa bookstam aqui... Ela não tem psicológico pro personagem assim. Não tem psicológico, tá? Comenta aqui se você também não tem psicológico. Você está no meu time. Continuamos a leitura. Tô quase acabando. Gente do céu, terminei Sol e Tormenta. Agora. E cara, eu amei esse livro. Esse final é surreal. Assim, eu não esperava realmente esse final. Eu gostei muito. Assim, é óbvio que eu queria que tivesse acabado de outro jeito, né? Mas eu sei que tem mais um livro pra gente ler. Tem ainda Ruína e Ascensão. Então... Ainda tem um final pra essa história. Mas, cara... Eu tô muito chocada. Eu gostei muito da Alina... Porque assim, né? A gente vê toda a jornada. E o que chamam a Alina... Chamam ela de santa, né? Então, a gente já podia esperar uma trajetória meio que de santa dela. Porque, basicamente, a dobra não foi a ruína dela, né? A dobra foi o momento que ela escapou pra fugir do Darkling. Agora, esse momento aqui em que ela se juntou com o Darkling... E o poder dela quase que se esvaiu... Ela falou que tá sem o poder dela, mas eu acredito que não acabou. É óbvio. Em algum momento ele vai voltar nos próximos episódios. Mas é nesse momento que ela faz aquela trajetória de descer e morrer... Pra então ascender como uma santa mesmo. Como... Talvez quando ela pegar o próximo amplificador. Não sei o que vai acontecer. Mas faz o sentido de uma trajetória de uma santa mesmo. Sabe? O primeiro livro até chegar nesse livro aqui. Onde ela morre, entre aspas. E aí vai ascender e virar uma santa com todo aquele poder que ela realmente vai conseguir no decorrer desse tempo. Eu gostei muito do livro. Muito mesmo. Eu achei que ele me surpreendeu. Até porque tinha muita gente me falando que o livro era muito maçante no começo. Mas eu não achei ele nada maçante, gente. Eu sei que pra cada pessoa tem uma experiência diferente com os livros, né? E pra mim não foi nada maçante. Eu gostei muito mais desse livro do que do primeiro, inclusive. Eu acho que eu entrei muito mais na história. Achei o começo um pouco corrido, sim. Achei que podia ter um pouco mais de história. Um pouco mais de... De enlaces. Mas eu curti muito esse final. Achei muito legal. O Nicolai pra mim é perfeito. Porque ele realmente traz essa coisa de estratégia. De várias personalidades. E isso faz com que a história fique muito mais rica e interessante. Até, inclusive, as brigas do Mali com a Alina faz o livro ficar mais interessante também. Mas quando ela se solta dela, se desvencilha dele, do Mali. Fica mais... A gente percebe que esses pontos são os mais fáceis pra ela lidar com o destino dela. E com o que ela realmente tem que lidar, né? Agora que ela é uma grixa e tem o maior poder de todos os tempos. Eu curti muito essa coisa do Darkling. Mas eu acho realmente que podia ser um negócio pro final. Sabe? Pro final do livro. Então eu realmente não sei o que me espera. O Ruina e Ascensão. Mas eu tô muito ansiosa pra ler. Estou bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas eu gostei muito desse final. Quero saber, inclusive, onde o Nicolai tá. Eu acredito que eles não foram interceptados. O Nicolai é muito esperto pra isso. Fiquei felizassa quando o Vasily morreu. Que tiraram o braço dele. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque aquele cara é burro. E eu fiquei irritadíssima com ele. Mas quero saber onde tá o Nicolai. Eu quero muito que os dois fiquem juntos. Porque eu acho que é o melhor pra Ravika. Eu acredito que vai acontecer uma coisa... Eu ia falar de outro livro. Mas não pode falar de outro livro. Porque às vezes alguém não leu. Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa do tipo... O Mali ficar por perto dela. E ser um grande soldado. E ser um... Fazer feito. Ser um herói realmente. Mas ela vai ficar com o Nicolai no final. Eu acredito, né? Porque eu acho que vai ser o melhor pra Ravika. Que é mais ou menos o destino dela, né? Enfim. Eu tô muito feliz com esse final. Eu tô muito feliz com esse livro, inclusive. Porque ele me surpreendeu aqui. Eu... Eu não sei, gente. Eu sempre falo isso pra vocês, inclusive. Não deixem outras pessoas estragarem a sua experiência com o livro. Às vezes a gente acaba perfurando a nossa própria experiência com o livro. Então... Tá tudo bem se você achou esse livro super maçante e chato. E não gostou muito dele. E tá tudo bem também se você for igual eu. E adorou o livro. E achou ele o melhor em relação a Sombriossos também. Eu gostei muito mais desse daqui. Achei muito mais interessante. Muito mais cheio de reviravoltos e tudo mais. Gostei mil vezes mais. E não achei maçante em momento algum. Eu basicamente comi esse livro. Foi, assim, surreal de bom mesmo. Então... Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. de leitura. Provavelmente vai ter vídeo falando sobre esses livros. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo falando sobre cada livro. Que eu acho que é mais legal e mais importante também pra gente ir conversando, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.